Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho partilhar com vocês os meus achados nos segundos saldos das lojas físicas. E vocês já sabem como é pessoal, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal deixem-lhe já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ativem as notificações clicando no sininho para não perderem nenhuma novidade. Aprovei para partilhar com vocês, também vai ser a primeira vez a gravar aqui no estúdio, portanto estou muito entusiasmada e quero muito saber o que é que vocês acham do novo cenário. Portanto deixem aí nos comentários abaixo as vossas sugestões e o que é que acham. Vou começar então pelos achados da pool. Eu adquiri praticamente tudo através dos sites online destas lojas, portanto se vocês não encontraram nas lojas físicas, provavelmente poderiam encontrar nos sites. E a primeira coisa que eu encomendei foi estas calças mum jeans muito giras, que depois têm estes detalhes aqui à frente. Eu publiquei uma foto, ou se não estou em erro com elas, eu vi mensagem de perguntar onde elas eram e eu comprei-as nos saldos por 9,90€. E eu estou muito apaixonada por estas calças, são super confortáveis. As próximas peças são os tops que eu encontrei no site. Este aliás tinha encontrado numa loja física, mas não havia o meu tamanho e depois encontrei no site. Eu pedi um M porque eu gosto deste tipo de camisolas mais larguinhas. E é um crop top assim com florzinhas vermelhas e com este fundo azul, que eu acho lindo, lindo agora para o verão e com um bralete fica super giro. O outro top é um bodizinho preto bastante simples, mas que eu adoro este tipo de bodiz, principalmente quando tem assim esta linha reta. Eu já tenho um bastante semelhante, mas como era mais antigo e já tem alguns aninhos, eu queria garantir que ele não sai do meu roupeiro. E portanto este foi 5,99€ e este foi 3,99€ se não estou em erro. Por fim da pool, eu também já tirei umas fotografias com este fato bem, que é muito giro, assim todas as risquinhas. E ele é irreversível, ou seja, dá para vocês também utilizarem assim só a parte azul em vez das risquinhas. E ele custou 9,90€ e sério, eu fiquei muito surpreendida com a qualidade dos fatos de banho. Outra coisa que eu também tenho amado utilizar são brincos, agora com o cabelo mais curto eu acho que fica muito fofo. E então eu encontrei vários brincos a 1,99€ e por acaso foi na loja física da Stradivarius. E eu trouxe 3 partes distintos. Os primeiros foram estes aqui, que são muito giros, têm assim umas franjinhas e depois são todos assim multicolor com pompons, às vezes muito mimosos. Outros que eu tenho utilizado bastante são estes aqui, que são assim umas bolinhas, são 3 bolinhas e são todas as miçangas assim multicor também. E por fim também tenho estes assim bem divertidos e giros, eles são maioritariamente cor de rosa e depois à volta tem outra argolinha que é assim mais colorida. E eles foram todos 1,99€, eu achei que valeu muito a pena. Eu normalmente nos shows aproveito sempre para comprar este tipo de acessórios que são coisas um bocadinho mais fashionable e que normalmente nós utilizamos muito durante um ano ou durante um período de tempo e depois acabam por se desgastar ou estragar. E portanto eu normalmente aproveito sempre para comprar este tipo de acessórios nesta altura. Outra coisa que eu também amo comprar nestes últimos shows são sapatos, porque eu consigo encontrar sempre sapatos gires e divertidos. Uma coisa que eu normalmente não arriscaria, mas que nos saldos como encontro a preços tão acessíveis, acabo por adquirir e depois usar imenso. Isso aconteceu no ano passado com uns sapatos cor-de-rosa que eu tenho amado usar. E portanto este ano eu adquiri estes na Stradivarius também, que são lindos de morrer. É o típico sapato nesta roxinha que eu amo de paixão. Assim com padrão, com cor, com vida. E acho que é aquele tipo de sapato que fica muito fofo, assim num outfit mais monocromático. Eu utilizaria sem dúvida com uma calça de ganga, por exemplo, um top preto ou um top branco. Acho que fica super bem. Por fim, tenho aqui estas sandálias lindas, maravilhosas também da Stradivarius. Eu amei estas sandálias de paixão e elas assentam tão bem no pé. Fica mesmo, mesmo bonito. E ela tem três padrões diferentes. Vocês têm um padrão assim mais clarinho, que tem uns coraçõezinhos pretos. Depois tem este padrão floral no salto. E aqui à frente também tem um padrão floral, mas assim mais em tons rosa, que eu amei. E eles custaram apenas 12,99€. Eu sei que eles depois até baixaram para 9,90€. Mas quando eu os vi no site eu amei mesmo e pensei que não poderia deixar escapar esta oportunidade. Por 12,99€ já é baratíssimo. E estes aqui também foram 12,99€. E portanto são sapatos assim divertidos, coloridos, diferentes. Que eu normalmente, como vos disse, adquiro mais nestes segundos saltos. Por fim, tenho aqui da H&M estas mulos pretas, que eu acho as lindas, lindas, lindas. Elas são acetinadas e têm um ar assim muito fino e delicado. Eu amei mesmo. E elas custaram apenas 3,99€. E eu fiquei muito contente porque já era o último par e era o 37, que é o meu número. Portanto, hell yeah! Eu tenho gostado imenso de usar este tipo de sapatos porque são super confortáveis. E acho que estão assim um requinte a qualquer outfit. Principalmente se for uma coisa toda preta. Tipo uma calça preta larga, um body e depois este sapato. Acho que fica lindo, lindo, lindo de brincar com texturas. Mas manter o look todo monocromático. Se vocês nunca experimentaram, experimentei fazer porque eu adoro. E acho que fica super sleek, super elegante. E vale muito a pena. E quem diria, não é? 3,99€. E faz logo assim uma vistaça incrível no look. E pronto pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desta partilha destes últimos saldos. E que tenham gostado das minhas aquisições. Vocês já sabem como é pessoal. Se gostam do meu trabalho e querem continuar a segui-lo. Subscrevam o canal. E ativem as notificações clicando no sininho para não perderem nenhuma novidade. E é claro, se gostam deste tipo de conteúdo, deixem de já o vosso grande gosto. E por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, meus amores. E é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.